Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e eu estou de volta sim, na nossa série Batalha de Construção Noob vs Pro Faz um tempo que eu não trago, eu tava trazendo só quem constrói melhor, mas tem uma galera que gosta de Noob vs Pro E lembrando, vamos recapitular galera, a parada é o seguinte, o Pocão vai ser o Noob, ele tem que fazer o tema bem ferrado, bem feio que o Noob faria E eu tenho que fazer o Pro, ou seja, uma construção legal E a temática de hoje, o Pocão vai ser armadura mano, armadura de Noob vs Pro, pode ser? Beleza, então vambora? Partiu Partiu então galera, vamos fazer uma armadura de Pro aqui, enquanto o Pocão vai ser uma armadura de Noob Na descrição vai ter a playlist com todos os episódios, tem vários episódios muito legais que você pode assistir Deixa seu like, se inscreve no meu canal do Pocão e vamos nessa, Poc Poc, eu não vou fazer armadura de diamante mano Sabia? Por que você não vai fazer armadura de diamante? Porque eu vou fazer armadura do Avaritia cara Com aquela coloridona lá? Galera, armadura do Avaritia, eu tô com a imagem aqui do Avaritia, eu vou fazer com todos os detalhes que merece mano Nossa, a minha também vai ser detalhada Você vai ver, galera, ó, eu tô começando aqui fazendo a perna da armadura do Avaritia, tá? Vou fazer o seguinte, mano vai ter muito detalhe galera, não vai ficar muito grande aqui eu acho Ó, eu tô tentando ver aqui pessoal, como é que foi feita a armadura, tá? Eu sei que tá esquisitaço isso aqui, mas olha só galera, eu tô aqui com o micro bloco desse bloco aqui Porque olha só, eu vou vir aqui fazer a botinha Tá vendo? Ó, que da hora A gente vai dando volume pra armadura aqui assim, ó Vamos subindo aqui, ó Beleza, então essa aqui é a nossa bota galera E eu espero que vocês curtam mano, que a armadura da Avaritia, ela é muito bonita Porque ela é toda... Como é que eu posso dizer? Ela é toda pretona assim, com as luzes azuis e tal Como se fosse uma armadura do Homem de Ferro Só que mais volumosa Exatamente Preta, tá ligado? Na verdade é menos volumosa, né? A do Homem de Ferro tem mais volume Mas ela é pretona e tal Tá, beleza Eu acho que vou ter que... O problema é esse espaçamento aqui galera Estou com um probleminha Porque o que acontece? Aqui ó, vai acabar juntando, ó Vai ficar meio estranho isso aqui Eu acho que vou ter que deixar assim, ó Desse jeito aqui, ó Sem a parte interna com volume Que se não, esse bloco junta com o outro Beleza Ó, eu já tô no processo aqui, hein? Mano, lembra de ser criativo, hein, Pocão? Manda uma coisa bem feia pra nós É, tem que ser feia ou tem que ser frágil? Ah não, aí é a criatividade, né? Armadura de noob Como é uma armadura de noob pra você, Pocão? Relaxa Agora, mano, eu vou fazer uma parada muito da hora Eu acho, galera Vou pegar aqui um tom de azul O eu acho é o melhor, mano É, porque eu não sei Vamos ver, tá ok? Ok Mano, eu tenho que fazer os detalhes agora, galera Em azul aqui, ó Pensei em fazer assim, ó Ó que da hora, galera Detalhes na armadura Que show, ó Armadura show Tá ligado, ó Os detalhes da armadura da Varite Mano do céu Você tá doido Legal, legal, legal Eu acho que... Eu não sei se eu tampo aqui, ó Faço assim Deixa eu ver, galera Assim, tá ligado? É, não Assim ficou melhor mesmo Ahn... Aí Eu queria fazer um pouco de luz, mano Um efeito de luz aqui Meu Deus Não é Eu quero realmente dar um tchan aqui na minha construção Que vai... Eu quero que tenha muito detalhe na nossa armadura, galera A minha tá cheia dos detalhes aqui também, meu irmão Talvez fazer assim Acho que é melhor Como que é mais escuro, ó Fazer assim, é Não sei Não sei, galera Por hora eu vou deixar assim Mais simplesinho, galera Vou deixar bem mais simples Tá Beleza, pessoal A bota Eu ainda devo arrumar aqui Porque eu quero dar... Vou botar uns pezinhos nela Você já tá na bota? É, a bota da armadura Ah, tá Eu tô na bota ainda, Pock É... Olha, mano Tá com volume mesmo, galera Que da hora Eu só fiz um manequim Eu posso fazer até assim, se eu quiser, ó Tá ligado? Pra dar um design pra bota ainda, ó Não é Eu tô... Eu tenho muita coisa pra fazer aqui ainda, Pock Essa parada aqui vai demorar um pouquinho Nossa, mano Tá da hora, mano Tá da hora Eu ainda vou arrumar muita coisa Mas até agora Tá legal Lembrando que a armadura Ela é bem preta, viu, galera Ela é bem... Ela é toda pretona mesmo Agora, o que eu vou fazer? Por hora Eu vou subir assim Com esse bloco aqui mais Cinza leve Vou pegar aqui a Builder's Wind Builder's Wind E vou subir aqui, ó Até... Não, mais um pouco Beleza Ok Acho que aqui tá proporcional Aí Eu vou fazer aqui os braços do Jazz Ghost Que é o Jazz Ghost Que tá com a armadura varite Aí eu vou vir aqui Pronto Fazer aqui da altura do... Do torso, né E lembrando, galera Se você quer mais Nube vs Pro Por favor, mano Deixa seu like Que é muito importante mesmo, tá? Pra eu saber que vocês querem mais Vocês gostam dessa série, tá ligado? Tá Demorou Eu tô achando, galera Que eu vou destruir um... Um bloco aqui, ó Destruction Wind Vou destruir um bloquinho aqui, ó De altura Eu acho que ficou muito alto Vai ficar um pouquinho desproporcional Eu acho que assim tá melhor Acho Acho Aí aqui A gente vai fazer uma ombreira, galera Meu Deus Ele tá ficando todo armado Não, é A armadura aqui vai ser de Pro mesmo, velho Se bem que a armadura de... A varite, mano Tá mais pra armadura God Pra ser sincero, viu? Tá mais pra armadura... Do Jaspion Do Jaspion A galera nem sabe o que é Jaspion Mas aí a armadura eu amei... É um robô, né? O cara não é robô Mas a armadura é robótica Não, a do Avaritia tá quase ali Pra ser robô, viu, meu irmão? Aí, galera Olha a sombreira, mano Desculpa Eu dei uma porrada aqui Jaspion Pela liberdade Nossa, galera Isso é muito velho Não é da minha época Pra vocês terem noção Jaspion é mais antigo que eu É meu pai assistia, mano Vocês viram como é que a parada é velha É tipo um Power Ranger Só que só um cara Com armadura Tipo do Homem de Ferro Japonês Misturado com o Watchmen Só que... É Só que, tipo assim Ele é prata, tá ligado? Aqui do lado Nós temos também, galera A paradinha lá Das cores, tá ligado? Só que aqui Nossa, aqui vai dar trabalho Mas é muito bonito, velho Na moral Eu vou fazer a mesma coisa Pro outro lado Obviamente Eu vou tampar do jeito Porco mesmo Na moral Beleza Fazer assim, ó Beleza Aí, ó Ah, mano Tá ficando da hora Tá ficando da hora Aí Parece, galera Que aqui tem uma parada Que é o seguinte Você vem trazendo assim A armadura desse jeito É o que eu tô vendo aqui na imagem Tá, galera? Você vem tranquilo Você vem tranquilo? Vem tranquilo Você vem, mas você vem tranquilo Desse jeito aqui Ó, que interessante isso aqui, galera Aí aqui, ó Parece que é uma parada Meio que abraço assim, ó Deixa eu Puxar mais pra cá Fazer o seguinte, ó Fazer duplo Olha que interessante isso, mano Detalhe muito legal, galera Porque a gente não tem luva, né? Essa armadura aqui não utiliza luva Mas Aí, ó Mano Aqui eu botei quanto? Um, dois, três, quatro Aqui eu botei Um, dois, três, quatro, cinco Tem uma a mais Então vou botar uma a mais aqui também Mano Que da hora, velho Olha que legal isso aqui, pessoal Agora fazer a mesma coisa pro outro lado Olha aí Que maneiro, galera Nossa armadura Que doida Ela tá muito futurista mesmo, velho Ela tá parecendo uma armadura Sei lá Tipo, imagina um soldado do futuro Tá ligado? Próxima etapa É fazer o capacete O bom de fazer a cabeça, galera É que vai ser relativamente fácil Porque a gente não precisa fazer cabelo Tá ligado? A gente só precisa tampar isso aqui, ó A armadura da varite Ela é meio que assim, ó A gente põe aqui assim Aí a gente vem aqui Cobre aqui É claro que eu vou cobrir tudo em volta depois, tá, galera? Mas Ela é meio assim Se eu quiser Eu acho que Eu não sei se ela tem um negócio meio assim Como se fosse uns dentes, assim De caveira, tá ligado? Mano, o que você tá construindo aí, meu irmão? Mano Eu não sei Mas tá da hora Tá da hora, por enquanto Eu tô gostando Beleza Aí que a gente vem Pronto, tá Eu acho Eu acho que eu posso Deixar Desse Não De jeito aqui, ó Pronto Assim ficou legal, galera Assim realmente parece que é a armadura do avarite Aí agora vem o olho do avarite O olho do avarite O olho da pessoa que tá usando a armadura, né? Aí, ó Boa Aí aqui Azul também Azul, galera Azul Aqui fica parecendo que ele tá olhando pro lado, mano Eu não queria passar esse efeito, tá ligado, galera? Será que o olho deveria ser menor? Não Tô muito curioso, velho Na moral Acho que eu vou Não sei se eu Expando pra cá, tá ligado? Deixo maior aqui, ó Eu posso fazer isso Aí o que eu posso fazer, galera? Diminuir assim, ó Usando um bloquinho menor Aí diminui um pouco Mas sem diminuir demais, tá ligado? Aí, ó Ah, moleque Agora sim Aí agora a gente vai terminar a cabeça Vai dar trabalho ainda pra caramba Porque a gente vai contornar isso aqui tudo Pra realmente parecer um capacete Que tá dando volume na cabeça Mas vamos lá, rapaziada Eu coloquei a armadura aqui, pessoal Pra ficar um bloquinho pra dentro Pra poder destacar mais o ombro dele, ó Mas é que você vê que tem um nível Aqui, tá ligado? De diferença entre as pernas Que a gente pode até depois Fazer uma arredondada aqui Pra ficar aparecendo um detalhe da armadura Que tem também que ela arredonda embaixo Mas eu não vou preocupar com isso aqui agora, não O que eu vou preocupar agora, galera É com o peitoral dele Por quê? Porque o peitoral Do avarite Ele tem que ter uma parada Tipo do Homem de Ferro Assim no meio, tá ligado? Grandona E a gente vai fazer isso aqui agora Vai colocar esse peitoral E a armadura nossa Vai tá quase pronta, tá ligado? Ó que da hora, galera Isso aqui Aí eu vou botar Beleza Aí eu não sei se eu Coloca assim Não sei É Não sei Eu não sei se eu tô curtindo Desse guia não, galera Aí dúvida, menino Pra caramba, Poc Mas Dá pra ver aí o peitoral, galera Agora o que eu vou fazer, ó Tá aí a nossa armadura Por enquanto Eu vou adicionar mais alguns detalhes aqui Pra deixá-la mais interessante E a gente volta Pra mostrar pra vocês Como que ficou A minha armadura E a do Pocão Então se liga que vai ser bem da hora O resultado final Então chegou a hora Da gente Revelar, Pocão Como ficaram as nossas armaduras Lembrando que é Noob vs Pro, galera Pronto, Poc? Tô pronto Vamos lá, galera 3, 2, 1 Virou Que que é isso? Nossa, eu fui muito bom, velho Tá, calma, calma Calma, Poc Você vai me explicar muito bem O que que eu tô vendo ali Mas, galera Olha só Eu tentei reproduzir Uma versão fiel A armadura Do Avaritia, tá? Então ela é bem preta mesmo Por isso que ela tá Nossa, Jazz É muito preta É, porque a armadura da Avaritia É do da preta Cara, deu muito trabalho O Spock é prova do tempo Que eu levei pra fazer essa asa Galera, por favor Deixe seu like Pra você que não sabe A armadura da Avaritia Além dela ser indestrutível Invencível Porque a habilidade de você voar E quando você voa Você ativa as asas Eu tentei reproduzir As asas dela Botei esses detalhes aqui, galera Na armadura Pra poder dar uma Não ficar tão preto, preto, preto E tá aí, pessoal A armadura da Avaritia Ainda botei um cabelinho aqui Você viu o cabelinho, Poc? Eu venho aqui Cabelinho do Jazz Olha só Cabelinho Pois é Então tá aí, galera Armadura da Avaritia Que é a melhor armadura Que eu consigo pensar Da existência do Minecraft E agora, Poc Por favor, mano Me explica É a armadura da Lady Gaga Ó É cereja isso aqui? Não, Jazz É bife Ah, é bife Mano, ok Ó as armas dele É o garfo e a colher Ele tá pelado É, vai proteger muito bem ele, né? Nossa Senhora Proibido Meu Deus do céu É proibido Não, e olha só Quem que tá comandando Tudo o rolê Caraca, tem um negócio Nossa Que da hora, mano Peraí, você tá falando Que porco são burros? O quê? Você tá falando Que porco é burro? Não, porco É o Midas Que tá controlando tudo isso Ó o chapéu de porco Mas se é uma armadura de noob Ele é um noob Ele tá aqui, ó Ele tá com o cérebro babando Quer dizer que o Midas é noob? Não Galera Ficou muito legal A armadura do pocão Isso é que a gente Pode chamar isso de armadura Eu acho que é armadura Tem joelheira Proteção ali do negócio É, protege muito Claro Claro Super bem protegido Mas tá aí, galera Essa partida foi legal Armadura de pro Versa armadura de noob Lembrando que na descrição Você encontra a playlist Com todos os episódios Que colaram até agora Beleza? Então é isso, pessoal Deixe seu joinha Se você quer mais Noob vs Pro Tá aparecendo dois vídeos Pra você poder assistir Do diazão aí Tamo junto Até a próxima Falou Tchau, pessoal Falou